vai emagrecer se você tá chateado vai, para de comer vai malhar, sai pra correr like mano no pix, segue o Jesus mais seguido do Brasil rumo aos 100 mil o Monark vai dar sua opinião sobre a treta Nicolas Ferreira e Thais Carla, vai Monark o Alan Coba BR ele falou, moleque, o que você achou do caso Gobeleza versus Nicolas, porra cara eu nem sei que caso é esse também não sei eu não tenho certeza, mas eu vi eu vi que ele chamou alguém de gorda parece que a Thais Carla fez uma postagem como se ela fosse a Globeleza a nova Globeleza, só que não era e era uma postagem falando umas coisas e tal, e aí provavelmente deve ter polemizado, alguém deve ter criticado aí o Nicolas criticou ela falou, não, você não é a Globeleza você é a Globaleia, tá ligado? alguma coisa assim, e aí ela é um caos, porque você não pode chamar pessoas gordas de gordas mais deve ser alguma coisa por aí olha, cara, se você é gordo e eu te entendo, porque eu não sou nem um pouco magro, né? eu sou gordo se alguém te chama de gordo, cara vai emagrecer se você tá chateado vai e para de comer vai malhar sai pra correr, entendeu? não fica colocando a sua frustração por você se sentir mal com o seu corpo na outra pessoa que te chamou pelo que você é, né? ô Brasil, vocês acham que o monarca não entendeu absolutamente nada dessa treta? ou ele tá absolutamente correto sobre essa treta? deixa aí nos comentários pra eu saber ajuda a realizar meu sonho e te ganha 100 mil seguidores no canal principal o link tá na descrição fui